Tendo ouvido o Conselho de Estado e não devendo adiar por mais tempo essa decisão, que o uso da faculdade conferida pelo número 1º do artigo 81 da Constituição, exonero o doutor António de Oliveira Salazar, do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as ondas a ele inerentes. Hoje a novidade é a lista das subvenções vitalícias dos políticos. Eu estive a pensar e acho que até hoje o político que teve a maior subvenção vitalícia chama-se António de Oliveira Salazar. Pronto, está bem, estamos na silly season. Para cá não estamos. Não estamos. A silly season acaba normalmente no final de agosto. E nós já estamos em setembro, mas como agora é que veio o bom tempo, aqui na Saúl e a TV, paz! Vai prolongar a silly season pelo menos até ao final de setembro. Mas, dizia eu, veio hoje a lista das subvenções vitalícias. Ficámos ali a ver que as maiores são dos ex-governadores de Macau, um com 13 mil, outro com 9 mil, à volta disso, euros, claro. E depois há, vai por aí, dois mil e tal, quatro mil e tal, há um que tem mil e duzentos, e há nomes, como é evidente, de a grande maioria, PS, D e PS. E claro, essas coisas revoltam as pessoas, e aí uns quantos começam logo a barrar. Que volta o Salazar! Esses do Volta ao Salazar deviam puxar para a cabeça e lembrar-se. A maior subvenção vitalícia que tivemos até hoje foi a do Salazar. Foi toda a vida! O povo português sustentou toda a vida! Toda! Dava-lhe casa, casa de férias, tudo! Guarda, transporte, tudo! Dava-lhe tudo e mais! Depois, depois dele ter deixado de estar no governo... Até à sua morte em 1970, Salazar estará convencido que ainda é o presidente do Conselho de Ministros. Em setembro de 69, Salazar concede uma entrevista a Roland Ford do Horror. O telegrama da agência noticiosa France Press, a propósito desta entrevista, diz o seguinte... Durante a conversa que se desenrolou nos jardins do Palácio, o doutor Salazar, que resistiu à trombose cerebral que o prostou há um ano, indicou ao seu visitante que recebe aqui mesmo todos os ministros portugueses porque é mais agradável neste jardim do que em casa, que lhes impõe decisões porque estas são tomadas coletivamente pelo Conselho de Ministros e durante as reuniões a que preside o Presidente da República. E, enfim, que ele não hesitaria em demitir o ministro se não seguisse a sua política. Acredita ainda que Marcelo Caetano não está no governo e até à sua morte, o Presidente da República ou os seus antigos ministros e mesmo o Ministro de Marcelo vão visitá-lo com a preocupação de que Salazar nunca saiba que já não é Presidente do Conselho. Depois do Américo Tomás o ter substituído, ele não saiu de São Bento. Ele não deixou de utilizar os prédios, as mordomias, os carros, tudo o que era do Estado e pago pelo povo. Uma pessoa que já não era nada na política. Então e agora, senhores que dizem que ele é que era bom? Que resposta é que se poderá dar a uma coisa destas? Ainda vêm dar esse homem como exemplo? Ah lá! Silly season! Não estão a falar a verdade, pois não? Ah, eu logo vi! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto